E na manhã desta quarta-feira, uma mulher depredou o posto de saúde Jardim Nova Esperança, localizado ao lado do Parque da Criança, no bairro Jardim Vassouras, em Francisco Morato. O Cidade Repórter foi acompanhar essa história para saber o que teria acontecido. Nossa matéria você acompanha em instantes. Na rede Construir, você encontra tudo para obras e para sua casa. Alvenaria completa e com a maior variedade de pisos, azulejos, portas e janelas da região. Tudo para o seu banheiro, além de acessórios em geral. Possuímos estacionamento para você aproveitar nossas compras. Venha agora para a rede Construir. Em vídeos divulgados nas redes sociais, uma mulher aparece revoltada, jogando as cadeiras da recepção na janela de vidro. Além disso, a mulher depredou equipamentos como computadores e documentos da unidade de saúde. Quem estava no local, entre pacientes e funcionários, ficaram assustados devido à situação. Nessas imagens, do lado de fora, podemos ver o momento em que a mulher começa a quebrar os vidros do prédio. Segundo as testemunhas, a confusão começou devido à demora no atendimento médico na unidade. Em nota ao Cidade Repórter, a Prefeitura de Francisco Morato informou, abre aspas, Conforme o relato da equipe técnica da unidade, os usuários chegaram antes das 7 horas da manhã na unidade. Foram os segundos a serem atendidos, solicitando agendamento com a médica para consulta de rotina em data futura, para apresentação de resultado de exames. Dois enfermeiros fizeram o acolhimento do casal em uma sala reservada e deram a orientação de que não havia agenda de rotina disponível no momento, mas que ela poderia retornar após o resultado dos exames, que os técnicos iriam fazer a acolhida e triagem. Considerando que os enfermeiros têm plenas condições de fazer escuta qualificada e verificação dos exames, caso houvesse alteração nos exames, seria feito o agendamento como prioridade. A mesma se recusou a realizar o agendamento com os técnicos, se alterou, resultando na depredação da unidade. Fecha aspas. A Prefeitura destacou que na data de hoje, na unidade, haviam dois médicos em atendimento, além dos enfermeiros e técnicos. A Polícia Militar foi até o local onde acompanhou a ocorrência. A Prefeitura está registrando um boletim de ocorrência e, por orientação da Polícia Civil, a unidade ficou fechada para ser realizada a perícia. Os profissionais da unidade de saúde foram direcionados para outro local. Durante o período de interdição, os pacientes deverão se dirigir para o atendimento na unidade de saúde da família do bairro do Jardim Sílvia. E o Cidade Repórter vai ficando por aqui. Curta a nossa página, compartilhe o nosso vídeo e fique ligado em todas as nossas novidades. Tchau! Perfumaria G, aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região. Nas lojas Dom Paco e Francisco Morato, você encontra de tudo em moda, móveis, eletroeletrônicos e muito mais. Tudo com condições especiais de pagamento. Venha conferir e aproveite!